Anderson, essa aí vai pra todos os caminhoneses, né? É, ele saudou Zé Rico, né? Zé Rico, pra todos os caminhoneses, é nossa simples homenagem. Pra vocês. Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade em cidade E serem todos o seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em minha prestação De realizar o sonho finalmente O empregado Faça ser patrão Suas viagens Eu me quebrei na vez De cansaço, de poeira e chão Eu dos amigos surresei Casado Via ser pai do primeiro varão Com alegria Vinha pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com a carreira foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou E a condição que nos braços do amigo Diz vai conhecer meu filho Porque eu não vou Valeu